E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo de Overwatch, dessa vez eu vou começar a minha MD-10 aí, espero que dê tudo certo. Peraí que eu tenho que fazer um negócio aqui primeiro. Preciso de ativar o... Aí, o rei de Groose. Opa! Não, ativar ainda não. Opa, agora eu entrei. Opa! Bora lá ganhar esse trem. Sonora! Vamos lá. Ai, ai meu Deus. Opa! Temos que começar a farmar os outros aqui, pra depois... Ai, caramba! Ai! Pra depois poder... Avançar. O competitivo é um pouquinho diferente, então tem que ser desse jeito, senão... Vai! Nossa senhora! Nossa senhora! Que susto! Opa! Tem que subir ali, vai. Sem passar por ali. Vamos, vamos, vamos. Aumento, vamos. Aumento, vamos! Aumento, vamos! Aumento, vamos! Todos, na amiga posição! Não! Vamos, vamos, vamos! Vamos amassar, vamos amassar! Tudo de útil! Tudo de útil! Minha habilidade suprema tá no esquema! Teste do objetivo! Teste do objetivo! Batiu! Solta, batia! Vamos! Pula já! Opa! 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 Ai, ai, ai! Sai, menina! Boa! Boa! Alguém nem que destruiu o teleporte que tá ali na direita. Opa! Aumento tá ali na direita. Olha é! Boa! Captura, 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 captura! Segureza na frente. Boa cara! Boa! Boa! Boa time! Caralho! Boa! Está aqui na carga, né? Porque, cê sabe, né? Em cima tem. O que é isso, gente? Fica o cara, velho! O que é isso? 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 É hora de vamos caminhar com ele Mental dano, mental dano Mental dano não, mental dano Oxi velho, que vacilo Nossa, eu tentei jogar ele pro cantinho ali Ah, eu errei, eu errei Ai, nossa, eu fui certinho no negócio dele Alguém pra me puxar Alguém pra me puxar Mudou Então vambora Morre não, morre não Ai caramba Nossa velho, o cara tava em cima da carga ali Bosta Passou também Vamo lá, vamo lá, morreu juntos então vamo descer juntos Vamo lá, Aninha Vamo embora que é nóis, é nóis hein Faz estranho Ai, nossa Tô morrendo igual um louco Ai, nossa Tô meio feio demais aí Não, calma gente, calma Vamo, 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 vamo Minha habilidade suprema está carregando Habilidade suprema carregando Isso aí vai se botar pra cima Faltam 60 segundos Opa Opa Essa é a minha batida Vamo lá Nossa velho, esse ult foi Poderoso velho Vamo lá todo mundo A gente tem que levar esse tempo agora Calma, calma, calma Calma que dá Calma que dá Tem que estar mais cunha Tem que estar mais cunha Vamo lá que dá Vamo que dá Vamo que dá Vamo que dá Vamo que dá Vai só um nele Só um nele Boa time Ai 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 Nossa Eu tinha dado o bluff nele Ele vai pro ar Mas tá bom, levamo a carga Isso é bom, velho Isso já é muito bom Nossa, como é que pegou velho? Atravessou a porra do trem Isso Opa É melhor fazer diferente Opa 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 Você está na minha vida Oxi, não 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 Boa time, carai, boa Vitória concluída Essa foi boa, caramba Agora é só segurar Mudando de lado, agora eu tenho que pegar um carinha diferente O que eu pego? Deixa eu pensar Só não pegar, velho Ah, fui Cadê a Ana? A Ana podia continuar aí, né? Seria até legal Acho que um lúcio seria bom, mas Tá bom Simétria, simétria Ah, vai pior que simétria com o Mercy, velho Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vou fazer meu Inencheção de sacozinho aqui De delay, né? De Pratch Ah, é difícil ficar sentado aqui Enquanto eu sei que tem coisas por aí Precisando ser explodidas Daz Nossa, velho Tinha uma Fora aqui, velho Que vaca Ah, gajú, velho Gajú não Ela vazou Tá certa Era que tava certa Não era eu não Mas vamos lá Vamos lá que dá Vamos lá que dá Vamos lá que dá Vamos lá que dá Uh Tchum Medicina só no hora Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Morreu! Nossa! Que tanto de gente ali, velho! Que tanto de gente ali, velho! Ah, os caras trouxeram todo mundo pra cá que eu tava, velho. Ah, eu tinha que ter lidado mais. Tinha que ter tentado pegar o grandão. Nossa, vai não explodir! Que merda! Como é que deixa a mulher passar desse jeito? Agora fodeu! Nossa! O cara matou três, velho! Boa! Linda, velho! Linda! Amo, tio! Deixa eu ter um negocinho aqui pra de boa só atrar. Vamos lá! Caso o cara queira passar aqui, né? E atravessar eles! E atravessar eles, esqueço! Vai, passa por lá, vai! Que tem armadilhazinha lá, vai! Passa por lá que tem armadilhazinha, vai! Meu Deus do céu! Está carregando! Nossa, velho! De onde que eu morri? É aqui atrás. Eu esqueci. Deuze. Explode, desgreta. Explode, desgreta. Vão explodir! Minha habilidade suprema está quase pronta. Besona bola, hein, colega! Besona bola, hein, colega! Besona bola, hein, colega! O ponte, gente? O ponte! Nossa! Fé de umas unhas! Morre, desgreta, só! Desgreta! Desgramados! Sempre tomando, eu jogo. Sempre tomando, eu não jogo, não. Dez segundas aqui, dá para... Toma, desgreta, morre! Vai, 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 vai! Boa time! Boa time! Primeira partida da MD10 aí, o bicho já está pegando, hein? O negócio já está ficando bom, hein? 3 a 0! Vitória! Vamos ver, gente, eu vou tentar gravar todas as minhas partidas da MD10 aqui. Se eu ganhar pelo menos a maioria, eu saio postando tudo de uma vez aí e faço uma sequência de vídeos aí, beleza, gente? Ó, esse caderninho matou 3 que eu vi, velho. Eu vi que ele matou 3, hein? Será que foi aquela hora lá? É a hora de acertar as contas. É a hora de acertar as contas. Abre um fogo! Nossa! Socorro! Boa! Boa! É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar seu comentário aqui embaixo. Deixa seu like para ajudar na divulgação do vídeo aí. E se você gostou e quer ver mais vídeos de Overwatch aqui, se inscreve no canal para não perder atualizações, beleza, gente? Valeu, então. Falou e até o próximo vídeo!